Porque a gente chama essas pessoas que estão no dia a dia do mercado, estudando essas novas tecnologias e trazendo essas soluções como builders. Quando a gente mergulha como builder nesse mercado, a gente vê quantas possibilidades existem, sabe? Eu ouvi um pouquinho do episódio da Brina, né? E inclusive o que ela disse, assim, como usar a tecnologia blockchain como infraestrutura, como parte de trás, sem a gente perceber que a gente está usando blockchain. Mas por que a gente vai usar ela? Porque ela é mais rápida, ela é mais eficiente, ela é menos custosa, ela traz um milhão de possibilidades. Então, por isso, usar ela. Nossa, gente, eu estou amando a clareza, como vocês explicam, sabe? É muito legal, né? Então, sim, essa parte de consultoria que você falou é de extrema importância, porque às vezes a gente quer também querer entender coisas. Aí a gente vai lá e põe vídeo no YouTube, põe não sei o quê, e perde mais tempo tentando entender do que contratando uma consultoria de quem entende, né?